Uma grande carreata marcou o dia de São José em Palmas e encerrou o 29º festejo do santo, que é o padroeiro da capital. Saudado por centenas de fiéis, o santo da família e dos trabalhadores percorreu avenidas, ruas e bairros da capital, saindo da paróquia de São José, no Jardim Oreni III, para chegar na histórica igreja de São José, na 604 Sul. Fieis como o seu Antônio Bem-vindo saudaram o santo e disseram ser ele o coração de tudo. Comecei com São José, sempre foi o nosso coração, tudo de bom, a gente precisava de São José, a gente estava com problemas de saúde e tudo, São José. A Zilane Maria, por sua vez, lembrou a importância histórica de São José por ser ele o pai adotivo de Jesus. São José é muito importante porque é o pai adotivo de Jesus, esposo de Maria e também porque ele é o patrônio da igreja católica. Celebrante da missa de São José, o arcebispo da capital lembrou a dimensão histórica do padroeiro para a igreja e também para a construção da capital. São José é o padroeiro da igreja universal. Ele exerce essa paternidade em toda a igreja. São José é o pai adotivo de Jesus, é o cuidador de Jesus. Assim como ele cuidou de Jesus e de Maria, ele cuida de cada um de nós e também da nossa igreja. E para Palmas, essa cidade foi construída há 30 anos atrás. Aqui passou a ser um canteiro de obras, onde foram feitas todas as estruturas urbanas dessa cidade. E aí apareceu aqueles que trabalham na construção civil, os pedreiros, os serventes de pedreiros, carpinteiros. E encontraram em São José um santo para dar início a essa cidade. Muita gente usou dessa profissão do artesanato e da carpintaria para construir o que nós temos hoje. Então por isso que ele é importante para a nossa Arquidiocese, para a cidade de Palmas, porque ele contribuiu, no tempo dele, para a construção e está contribuindo para a formação, a construção dessa cidade. Louvamos a Deus por esse serviço que ele presta à humanidade e presta à nossa cidade também. E vamos rezar para que ele continue inspirando palavras e ações para a gente construir uma cidade mais fraterna, mais solidária, menos excludente, menos violência e menos corrupta.